Era uma vez uma historinha de um menininho que chama Tetão E o que resolveu dar o microfone pra fazer suas músicas ganha milhão No sexto dia apareceu um lobo mau pra tentar acabar com sua vida Não adianta me derrubar porque eu sempre levo Peraí, 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 volta a vibe aí, caralho Salsa man, back do Jack's name Isso é um morning rain, solta a roça neném Gizão, rapaziada, e aí meus mano, como é que cês tão, mano? Como é que cês tão, já começa chegando como? Dando aquele famoso bom dia, né mano? Acabou de sair a atualização aqui de aniversário, né rapaziada? Aqui ó, 8h36 da manhã, meu Deus do céu, cara Então rapaziada, tô vindo aqui com vocês, tranquilo mano É, atualização mano, parece que realmente Vieram várias coisas, né mano, o bazar É, vieram várias coisas aqui ó O bazar, que também eu preciso pegar a Joker Eu fiquei sabendo que veio a Joker O que que vem aqui? Já dá pra receber um negocinho aqui, ó, coisa boa Deixa eu ver, ó, feliz aniversário, gobi Feira Oxi, isso daqui é grátis? Oh Ah, pra ganhar uns presentinhos Oxi, ali tem um Tem 20 frag da Joker, da Vespa E 15 da Quebra Gelo, mano Pô, a gente vê isso daqui, calma aí Deixa eu ver o que que tem de novo Isso daqui é um eventozinho, né? De recompensa no final da semana, eu acho Mas o que que vem aqui de novo? Veio o modo feliz aniversário É, e o outro modo aqui que vai chegar daqui a um dia, né? Dois dias, né mano? Um dia e 23 horas, mas é dois dias E esse daqui todos por... É Esse modo rixa aqui, mano Todos por um Né? Vai ser também Daqui a um dia, mano Vamos jogar um modozinho aqui, mano Esse modozinho aqui, ó Feliz aniversário do gobi Calma aí Chegou um bagulhinho aqui também? Deixa eu ver o que é isso Oh Insignia De 4 anos, ó Coisa boa Então, rapaziada Eu ainda não recebi, tá ligado? A Tigers Que é a responsável, né mano? Pelo marketing Trabalha na divulgação, né? Do gobi Ela que talvez iria me ajudar, entendeu? Pra me dar insignia lá e tal Ó, vem bastante coisa aqui Ela que iria me ajudar E putar com essa atualização toda aí, né mano? Os caras tão se esforçando bastante Pra mudar o jogo Pra melhorar o jogo, né rapaziada? Então ela realmente tá muito ocupada Ela falou comigo lá Que não esqueceu de mim Mas infelizmente ela tá muito ocupada, né mano? Felizmente Infelizmente não Felizmente, né mano? Porque ela tá trabalhando nas atualizações também Então, querendo ou não Isso é bom, tá ligado? Rapaziada Então, mano Eu realmente Eu esperava que eu já estaria, né mano? Com a insignia, né mano? De criador de conteúdo Só que ela falou pra me esperar um pouquinho mais, né? Porque ela tá bem ocupada Mas assim que ela tiver um tempo livre Ela vai fazer tudinho certinho Porque ela tem que vincular O meu canal aqui do YouTube, rapaziada Lá no jogo, entendeu? Tem que pegar meu número Pra adicionar no grupo dos desenvolvedores Então, tipo, tem que fazer Várias coisas, tá ligado? Que no caso Resume a 20 minutos ou a mais, né? Não sei como é que eles vão fazer E pelo que eu vi Realmente, mano Eles mandam tudo Por essa carta aqui, ó Mensagens Tá ligado? Aqui, ó Manda tudo por aqui Insignia É armas novas, tá ligado? Pelo que eu vi E o sistema de... Qual o nome? Aquele sistema lá de... Começou aqui já O sistema lá de... Qual o nome, mano? É... Que armas é só essa aqui, mano? Oxi Ah, são armas primárias? Meu Deus do céu, velho Então, rapaziada Pelo que eu vi lá, mano É... Quando tem aquele negócio lá De sorteio, tá ligado? De sorteio de... Nossa, a arma demora muito, velho Demora muito pra atirar Por exemplo Se eu criar uma live Por exemplo, né E... E fazer... Eventos, né, mano De... Com premiação, tá ligado? Com... Com vocês Eu tenho que mandar Aparece pelo que eu vi Meu Deus, velho Tô tomando uma coça aqui, velho Eu tenho que mandar O ID de vocês pra eles, tá ligado? Aí eles mandam a premiação lá Tudo certinho Foi o que eu vi lá, né, mano? Mandar um combi aqui Esse combi aqui é antigo, hein Batedor e... Que coisa, ó Hum... Tomei costa, velho Meu Deus do céu, velho Esse daqui é o evento de aniversário, né, tropa? É... Calma aí, que arma isso aqui Ô, aqui É... Qual o nome dessa aqui, mano? Nossa, esqueci o nome dessa aqui, rapaziada Não sei, é bom Meu Deus, ele é bom mesmo, tropa Ave Maria, tá com a granada O desgada Tô tomando um pau nessa aqui, mano Meu Deus do céu, hein Calma aí, calma aí Ó, dois rabos Duas armas de... Duas armas de... Qual o nome, tropa? É... De velocidade, né, mano? Batedor Ai Hum... Essa traidor aí Era o bicho antigamente, hein, mano Nossa senhora Todo mundo jogou de traidor, velho Era o bicho demais, tropa É regicida, mano Ô, desgraça Vem um monte de cara, ó Ó, filho da mãe São tudo gringo mesmo, ó Ó, tá gravando de manhã, mano Pra lançar logo pra vocês, tá ligado? Pra vocês verem Como é que tá mais ou menos a atualização Eu ainda vou dar uma giradinha lá no... No... Qual o nome lá? O... No bazar, né, mano? Que eu tô precisando pegar 250 fragmentos Da... Ô, desgraça Como eu tô muito lagado Quando eu dou o tiro O tiro só reconhece depois de 2 segundos, velho Hein, eu tô precisando de 250 fragmentos, rapaziada De... De... Qual o nome, hein? De... De... Da Joker, tá ligado? Porque meu filho ainda tá nível 0, mano Tô passando mal com ela Caraca, fica vermelhona Ô, ô Quando dá o tiro, ela fica vermelhona, tropa Ave Maria Esquentadinha Tá ligado, né? Mano, eu acabei de acordar Tomei zoadinho ainda Tomei ruim Cansado demais essa lenda Vou pegar aqui Cadê? Cadê os caras? Os caras vêm tudo por aqui, ó Cadê? Vai, bota a cara aí Bota a cara aí, mano Nossa, só o pinga O pinga 400, tropa Misericredo, mano Olha, tem cara aqui Cara em todo lugar, mano Nossa, olha isso Olha isso Meu Deus 528 na cara, tropa Imagina que aquele capacete lá O caçador Caçador noturno, mano Ah, vi Não foi um MVP, né? Mas a gente ficou mais ou menos, né? Ficou em terceiro, eu acho Aqui, deixa eu ver Acho que eu vi Não, vi de novo Ó, eu fiquei em terceiro mesmo Mas tem 7, tá bom, né? Troca, tá bom, né? Vamos ver aqui O que chegou mais aqui de novo, mano? Isso aqui, né? Não tem nada de novo Passeada Realmente Não foi aquela Atualização radical Mas veio muita coisa legal Tá ligado? Eu gostei bastante Né? Como eu tinha falado lá no vídeo Eu gostei bastante Né? Desse Desse Dessa função que eles adicionaram Né, mano? Pra mudar a cor da skin Né? Essa roupa ninja aqui É realmente Já foi É muito tempo atrás Ela já foi desejada por muitos Eu acho que eu acredito também Que muita gente ainda Tem vontade Tem um sonho de ter ela Tá ligado? É E eu achei muito legal Tá ligado? Tipo, esse daqui que eles lançaram Eu realmente gostei mais Dessa número Cadê? Essa aqui, ó Número 6 Né? Essa roupinha aqui Número 6 Eu gostei muito dela Porém, não tem um fragmento Nem pra Eu não tenho estilhaço Pra pegar ela Mas com o tempinho Ela vai pegando rapidão Tá ligado? Então eu tô usando mais Esse aqui Tá ligado? E Mas o que que veio aqui? Calma aí Esse daqui é pra abrir Rapidão, rapidão Cadê? E o bazar, né, mano? Vamos ver o que que vem no bazar Ó, vem a Baluarte Né? A Orion O herói E a Paracelsus Barracuda Quebra-gelo Antídoto E reanimador Mano, eu pensei que ia vir a Joker Mas não veio Eu acho que a Joker vai vir em algum outro Em algum outro Ó, ganhei 23 pontinhas aqui Já tem cara jogando desde cedo, ó 328 Já, mano Troféu Ave Maria Ó, esse daqui tá pra pegar grátis É, vamos gerar esse aqui mesmo, mano Será que vem fragmento dessas caixas grandes aqui, tropa? Eu não faço ideia, mano Ó, pegar esse aqui pra duplicar Vamos dar mais uma giradinha Nossa, tem 300 aqui, né, mano? Só dá pra usar aqui mesmo Então, né? Ó, pegamos da Vespa Nossa Vespa tá nível 2, mano Faltar muito ainda Faltar Mil e... Não, acho que falta 900 e pouco Ó, ganho 15 fragmentos aqui da Quebra-Gelo São poucos fragmentos, né? Mas eu acho que é... O que dá mais mesmo são esses presentes Esses presentes deve ter alguma coisa ali braba, mano Ó, ganho aqui da Belicista, né? 25 fragmentos Vamos ver aqui o que isso vai dar Agora é a última Essa daqui é a última, né, tropa? Vamos ver o que vai vir aqui, mano Vem um presentinho, mano Nossa Senhora Um presente Um presente já vem tudo isso aqui, tropa Um presentinho só Imagina se caísse naquele lá de 3, mano Ave Maria Tá bom, né? Depois a gente junta um pouquinho Tá ligado? É... Deixa eu ver aqui o que tem mais O que chegou mais de novo aqui É, realmente foi só isso Né? Esses modos aqui que vai liberar depois Esse daqui, no caso Feliz aniversário, Gobi Rei da colina, né, mano? Esse daqui vai ser liberado daqui a dois dias Né? E... Esse daqui, o Todos por Um Vai ser amanhã, rapaziada Então, provavelmente amanhã Vou trazer mais um videozinho E tamo na esperança, né, mano? Vai que, né? Amanhã a gente já tá gravando Com a insignia de Criador de conteúdo Eu tô realmente muito ansioso Tá ligado? Eu tô muito ansioso Mas, infelizmente, eu não posso ficar Apressando a Tiger também, né, mano? É... Fica até... Até... Chega a ser até chato, né, mano? Ficar pedindo Ficar pedindo pra ela Porque eu já deixei claro, né? Que já recebi um e-mail Que fui aprovado e tal E ela já sabe de tudo Porém Infelizmente Ela não tá muito Não tá muito livre Tá ligado? Mas ela falou que assim que ela estiver livre Ela vai fazer tudo certinho Porque ela tem que vincular meu canal Tá ligado, rapaziada? Ela tem que vincular meu canal No próprio jogo Tem que... Pegar meu número, né, mano? Pra botar em todos os grupos Dos desenvolvedores Pra se caso eu quiser Dar algumas ideias Inclusive, mano Eu tô com três ideias novas Que eu acho, mano Que se fosse adicionado no jogo, mano Na moral mesmo Na moral, sendo sincero, tropa Vai ser revolucionado o jogo, mano Sério Porque eu acredito que até mesmo Jogadores de outros jogos Como PUBG Free Fire COD Tá ligado? Até mesmo LOL Iriam se interessar no jogo Por conta desse modo Tá ligado? Então isso Atraria muito mais atenção Né? E... E... Traria muito mais jogadores Tá ligado? Eu não vou dar spoiler ainda Mas quem tá lá no grupo do Mister Lá sabe que 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 eu... Eu dei mais ou menos um pouco, né? Falei um pouco mais ou menos Da minha ideia Que eu vou dar, né? Já tá tudo prontinho Já, já tá tudo Traduzido Direitinho pra eles É... Pra me passar Entendeu? Mas aí eu tenho que entrar no grupo primeiro, né? Dos desenvolvedores Pra me falar direto com eles Entendeu? Mas, mano Na moral São dois modos No caso, dois modos novos E uma skin Né? Que de faca Ó, tô dando spoiler já Skin de faca Atributada, mano Vocês, como vocês sabem As facas, né, mano? E as pistolas Não tem skin, né, mano? Não sei se vocês já perceberam Aqui, ó As skins de faca Ó, tá vendo? As pistolas Elas não tem skin Tá vendo? E as facas também não Então A minha ideia É realmente adicionar Skins atributadas, mano Que não será nada fácil de pegar Tá? Tipo, já deixando claro Pra vocês aqui E tem vários poderes Tem poderes de ataque Né? Pra você atacar os inimigos E tem os poderes de autoajuda Né, mano? Pra ajudar a sua equipe Então Ó, vou falar um Tá? Um poderzinho só De autoajuda Né? Pra ajudar a sua equipe Você, por exemplo Você dá uma facada No seu amigo Tá ligado? Tô dando um spoilerzinho aqui De como vai ser Mais ou menos Porque tem vários poderes Que eu tô adicionando É... Você dá uma facada No seu amigo O seu amigo pode pular Duas vezes mais Né? Pra esse caso, sei lá Querer pular algum obstáculo Ou ficar em cima de algum lugar Entendeu? Algum lugar estratégico Pra conseguir levar Dois ou três Players, né, mano? E vou passar só mais um Se tem outra skin Mano, são várias skins Entendeu? São várias skins atributadas Que provavelmente Irão vir com vários Outros eventos novos Porque essas skins Não serão nada fácil Pra conquistar Vocês vão ter que jogar muito Vão ter que jogar bastante Pra realmente adquirir Porque vai ser algo Raro do jogo Sabe? E no caso Só vai funcionar Enquanto você estiver Com a faca nas mãos Entendeu? Então, tipo assim É... Outro poder É... Você consegue regenerar O seu amigo Se você esfaquear ele Uma vez, né? Tipo, você dá uma facada No seu amigo E ele regenera Trinta por cento de vida Durante cinco segundos Eu acho que isso daí Vai ser muito legal Quando tiver naqueles Poucos segundos Pra acabar a partida E vocês precisarem Da vantagem Sabe? Pra... Pra tentar ruxar, né? Nos caras E por exemplo Vocês estão miados, mano Um fica esfaqueando o outro E vão curando, né, mano? Até ficar full E todo mundo junto, né? E conseguir Ter a chance De virar o jogo Tá ligado? Eu não vou dar mais spoiler São muitos outros poderes Então por isso Que eu realmente Não liguei muito Em dar esses dois spoilers Mas são... Eu tô com umas ideias Muito boas Inclusive de modos de jogo, mano Que vai ser muito divertido E tem realmente potencial, mano Pra tá realmente Revolucionando o jogo, rapaziada Então, mano Eu tô aqui pra representar vocês Conto com a ajuda de vocês, tá ligado? Pra deixar aquele likezão, mano Tá ligado? Pra se inscrever no canal A gente vai fazer de tudo Eu tô com mais propósito Com os projetos De gravar com vocês Alguns minigames Tá ligado? Fazer bem organizado Traduzir pro inglês, né? Botar a legenda no vídeo Pra até pessoal de fora, né, mano Assistir o vídeo Entender o que a gente tá falando Entendeu? A gente vai criar Nossos próprios minigames, mano E a gente vai chamar Muita atenção ainda Dos gringos E a gente vai realmente, mano Se destacar, né? Pelas nossas ideias E... Pela forma, né, mano Que a gente vai gravar, entendeu? Tô com vários projetos Muito legais aí Até mesmo pra ajudar Quem quer ser Criador de conteúdo Então... Vai dar tudo certo, rapaziada Então é isso Espero que vocês tenham gostado Aí, mano Do videozinho, mano Valeu Falou E fui E... 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 E...